E aí meu povo bem vindo de volta Black Myth Wukong que na tela final do capítulo 2 beleza no último quadro tinha uma aperta R2 pelo visto aqui não tem beleza no próximo capítulo bacana até que fim sair dessa parte desse deserto E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Longe de suporte. Rapidinho, tem uma coisa aqui. Beleza, não tem tradução, tem outro. Também não tem tradução. Calma, ainda não terminei. Beleza. Por isso, fumegantes do ruído mais sutil, capite. O significado mais profundo, resistência e orgulho, vem de aventurar-se neste mundo. Ecos do passado podem ser encontrados onde o karma reside. Vamos lá. Pelos ouvidos, amplia ligeiramente a duração da invencibilidade do primeiro golpe de todos os combus variados. Balada, badalo do sino. O tempo para desviar a corrida da espéria diminui. Mais um desvio bem sucedido, devolve metade do valor de ego, bacana. Manda magia. Aumenta temporariamente o ataque após uma esquiva perfeita. E agora? Vamos ver, ó, isso já subiu. O vento. Não é certeza que eu sempre vou estar usando a rigidez pétrea. Ah, tem que enfiar uma gelada pelas narinas. Deixa eu ler logo essas coisas. Hum, até gostaria, uai. Não quer. Um pouco diferente do que eu enfrentei. Sabe do vento amarelo? A luz do fogo tremeluzia sobre uma mesa repleta de comida e bebida. O segundo príncipe das areias fluentes, sentado à mesa, roia com um gosto que poderia ser metade de uma perna. O rei das areias fluentes estava sentado ao lado do seu filho. Pela primeira vez, ele não repreendeu o seu filho para que se comportasse. Como alguém que normalmente se deleitava em apontar os erros dos outros, o filho permaneceu estranhamente silencioso durante o banquete. Até a vanguarda do tigre estava em seu maior comportamento. Observando o tolo à sua frente devorar a perna, a fome enroía seu estômago, mas ele se conteve. O rei do vento amarelo estava sentado no lugar de honra, uma mão acariciando o objeto que repousava sobre a mesa, a cabeça de um pod-satva. Pod-satva. Com os olhos fechados, mexe a mestre, murmurou ele. Por eras incontáveis, você me ordenou que ficasse ao seu lado, mas agora onde quer que eu vá, eu levo você comigo. A essas palavras, tanto a vanguarda do tigre quanto o rei das areias fluentes abaixaram a cabeça. Nem eles se usavam olhar para a cabeça de Lingxie. Pô, regra tácita. Ninguém mencionava o seu nome diante do rei. O silêncio tenso se prolongou até que um grito repetindo de pai do segundo príncipe fez todos os corações dispararem. Seu pai e o rei das areias fluentes lançou-lhe um olhar furioso e sibilou. Fique quieto. Então ele se ajoelhou e implorou. Mestre, por favor, perdoe meu filho por sua natureza tortuosa. Veja, mestre, ele é feroz e pode ser útil. Levante-se. É uma ninharia. É só isso. O rei do vento amarelo descansou as mãos sobre a cabeça de Lingxie, então se levantou. Com o aparato mais precioso do meu mestre em minhas mãos, posso certamente absorver aquela coisa. Pretendo entrar em meditação reclusa a partir de hoje. Apaziguei aqueles velhos patífices lá de cima. Mas será sábio permanecer discreto. Se você está buscando reclusão, mestre, bajulou o rei das areias fluentes. Meu povo e eu teríamos a honra de acampar fora da caverna e fazer guarda. Não há necessidade. Estarei meditando no vale, naquela aldeia de ratos suas. Ratos suas. Estar ao seu lado, mestre, seria a nossa maior glória. Disse o rei com um sorriso. Está ao meu lado? O rei olhou para a cabeça de seu mestre. Para aqueles que estavam mais próximos, resistia a maior ameaça. Ele balançou a cabeça e disse ao rei. Não, você se mudará para a crista. Existem aldeias mortais ou não existem? Tome-as. Estarei montando a grande formação de um vento amarelo. Não deixe ninguém me perturbar. Se houver notícias urgentes, mestre, como devemos levá-las até você? O rei gritou. O rei do vento amarelo pegou a cabeça e começou a andar de um lado para o outro. Ele apontou para a vanguarda do tigre. Façam com que seus irmãos de pedra levantem caminhos de areia. Cada um com um portão trancado por um selo secreto. Vocês dois vanguardas terão cada um selo e me supervisionarão as trivialidades diárias em meu nome. Trago-me notícias apenas se algo surgir que esteja além de seu poder. A vanguarda do tigre ajoelhou-se, agradecendo ao rei por essa pesada responsabilidade. Mas o rei interveio ansiosamente. Mas mestre, nós, ratos, nunca nos demos bem com aqueles gatos. Se eles segurarem os selos, esses seus filhos são aptos para tais deveres. O rei do vento amarelo lançou um olhar ao segundo príncipe, que estava distraídamente roendo a própria arma. O resto, o rosto de seu pai caiu, desanimado. O rei do vento continuou, não se preocupe tanto com isso. Meus guardas imperiais vigiaram sobre eles, apenas se fosse a sua parte. Mas mestre, mestre sobre os selos. Apesar dos apelos do rei das areias fluentes, o rei do vento amarelo apenas instruiu os guardas a verem seus seguidores para fora. Uma vez feito isso, ele recolheu a cabeça da mesa em seu abraço e caiu mais uma vez em profundo pensamento. As razões por trás da decapitação do Bodhisattva foram amplamente debatidas. A guarda do tigre colocou da seguinte forma. Como poderíamos nós, meros seguidores, ousar discutir os assuntos do mestre? No entanto, uma vez, ouvi meu pai mencionar que nosso mestre desprezava aquele Bodhisattva de algum tipo. Ele chamava de relação mestre-discípulo. Para mim, era mais sobre buscar a proteção. Sendo um iau guai, você precisa ser pragmático. Imortais e budas não mostram misericórdia. É tudo sobre benefício mútuo. O rei das areias fluentes parecia saber mais detalhes. Anos atrás, quando o mestre ajudou meu humilde reino a evitar desastres, eu vislumbrei aquele grande besouro. Ele tinha uma cabeça de Buda nas costas, idêntica aos que o mestre decapitou. Infelizmente, todos no meu reino se transformaram em ratos depois. O mestre disse que foi uma calamidade que ele trouxe sobre nós e partiu com seus seguidores. Sei que ele não queria partir. Ele sempre quis que os iau guais vivessem vidas dignas. O segundo príncipe foi sucinto. O mestre, nada mal, o Bodhisattva mereceu. Matiambar, de passagem, suspirou e disse. Um rato que rouba o óleo só sobe alto se alguém colocar uma escada. O sábio do vento amarelo fez apenas um comentário sobre o assunto. Aqueles que trazem desastres aos outros terão desastres trazidos sobre si mesmos. Se não por mim, então por outra pessoa. na cura de doido. Já era a miséria. Já era a miséria. Caminha da colina nevada. Um saltóreiozinho congeladinho. Agora bem espertadinho, por um fio de cabelinho. Beleza, maluco. Bora ver aqui as nossas arras novas. Eu não tenho volição, nem areia férrea refinada. Mais três arras, eu acho que não. Acho que deve ter alguma variação, coisa do tipo. Beleza. Dinheiro pode resolver até logo. Vendendo esses troços. Vou dar uma olhada na armadura. Esse aqui é só três. Isso, o engudo e as cópias você camuflula. Ah, tá. Esse aqui é daquele lado dos fios. Pelo menos resistência contra fio é. Resistência contra fio vai ser bom. Coisa ocorrer quando eu. Aprimora a minha arma, ou mudar a arma na verdade. Essa parede invisível é bem aqui. Quem de vocês é inimigo? É, é. É, é. É, é. É, é. O que é isso? Não morreu não, ah tá ali na base no final E sumiram os corpos Hum, tá além disso É, fundamentos Engraçados Ah, eu usei aqui, foi É que você vai longe Quero saber se tem onde descobrir como vai ser... Um item ou um mímico Essa torre eu não vou subir não Eita É ele, o macaque não resta a menor dúvida É... 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 Ah ele é ceboso mesmo Grito pra nada Só o nome aqui da material que é necessário areia férrea refinada Não tem pra vender não né É comprar Ah tem só tem uma RS Isso aqui eu vou pegar de alguém dele talvez até desse macaco mesmo E tem outra coisa que eu quero ver aqui rapidinho É pode ser isso aqui E da última vez que eu fui pro capítulo 2 tinha um Um Como é um Um item novo pra vender Mas só quando eu sair do capítulo 1 Deixa eu ver se é a mesma coisa no capítulo 3 Não doidinho é só R2 O que é isso O que é que eu vou gastar dinheirinho que eu não quero É não tem nada novo não Ele vai ser feliz Ele vai ser feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hum, mais fé. Tchau. 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 Tchau.